Olá! Voltei para dar maiores informações. Isso aqui tá parecendo um diário da gravidez. Ai, virou vlogueira de m***! Hoje fazem quatro dias que eu fiz o segundo vídeo, né? Que é aquele da onde eu descobri que eu tava grávida e pá! E o que aconteceu foi eu consegui um encaixe numa médica que tinha sido indicada pela minha dermatologista como uma boa médica que faz parto normal e tudo mais. E aí eu fui ontem na consulta de manhã, a médica é maravilhosa, super gente boa, sensacional, me explicou todas as coisas. Eu tinha várias dúvidas em relação ao meu trabalho porque eu vou viajar muito nos próximos meses e eu tenho uma viagem marcada também pra Rússia no mês que vem e aí eu tava grilada pensando será que tem algum problema e tal. Ela falou que não, só vai me dar alguns remédios pra eu levar de garantia caso eu precisar. Me passou uma pá de exames e me indicou alguns remédios, por exemplo, se eu tiver cólica, se eu tiver dor que é os remédios que a gente pode tomar enquanto grávida. Também passou mais ácido fólico, né? Falou que eu vou ter que tomar pro resto da gravidez e tal, que eu já imaginava. Deixa eu ver o que mais aconteceu. Eu parei de ter cólica nesses tempos, né? Nesses últimos dois dias, parece que passou muitos meses. Mas eu tô me sentindo horrorosa, mano! Acho que é tipo TPM, sabe? Quem é mulher e tá assistindo, sabe quando na TPM você tá se sentindo horrorosa? E você queria mudar tudo na sua vida? É tipo isso. E eu quero deixar claro que eu não tô falando isso pra ganhar confete até porque eu nem sei se esse vídeo vai ser liberado. E se for liberado, já vão ter meses que eu fiz esse vídeo. E muito provavelmente essa sensação já vai ter passado, né? Ah, tem uma outra coisa muito importante também, que é a gente não contou pra ninguém. Aliás, nós contamos pra mãe e pra irmã do Áureo, né? Mas ninguém sabe. Então, tipo, a Nina, que trabalha comigo, não sabe. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo agora escondido, porque ela chega daqui uma hora. Eu corri pra gravar o vídeo pra ela não ver. E ninguém na minha família sabe ainda também, porque a gente vai esperar o exame, o primeiro ultrassom, que vai ser feito daqui a um mês, porque aí dá pra escutar o coraçãozinho e tudo mais. E pra ter certeza que deu tudo certo, né, gente? Porque muita gente perde nenê nos primeiros três meses. E aí eu tenho muito medo de fazer um puta alarde e perder e tal. E aí se eu fizer... Se chegar a perder, só vocês vão saber. Ou seja... É, o que mais que eu queria falar? Ah, eu achei que ia rolar um tanto de restrições e tal. E ela falou, não, cara, vive sua vida normal. É só as coisas básicas. Não fuma, não bebe. É... E não experimenta nada que você não tinha costume antes, porque quem tá grávida geralmente tem muita tendência a ter alergia. Que é uma outra coisa que eu tô sentindo muito também. Porque agora eu sinto... Eu tenho a impressão que eu sinto muito mais cheiro. E a médica falou que isso é normal, que o seu nariz fica mais sensível. E eu sempre tive muita alergia a determinados tipos de perfume. Poeira, mofo, essas pluminhas de roupa que ficam pelo ar, sabe? Me faz espirrar, ficar com a garganta ruim. E eu tô, tipo, passando o tempo inteiro, assim, com a garganta ruim, meio fechada, espirrando pra caralho. E não é gripe, porque, tipo, tem as horas que eu fico sem nada disso. E daí, de repente, eu espirro pra caralho. Mas não tive náusea até agora, que é uma coisa que todo mundo fala. Eu tô com muita sensibilidade no seio, assim como eu já tinha na TPM. Aí hoje, ela me passou também uma série de exames de sangue, junto com o exame de ultrassom, que eu só vou fazer daqui a um mês, né? Aí ela disse que eu tô, mais ou menos, por volta da quarta semana, que é um mês. Eu vou sempre traduzir, porque eu sempre acho escroto as pessoas. Ai, tô de seis semanas e você tem que ficar fazendo a conta igual a Nazaré, lá naquele meme. Então, mais ou menos um mês. E aí eu fiz uma pá de exame de sangue, entre eles, alguns de DST também, por exemplo. Tem HIV e tudo mais. Fiz também exame de urina hoje, vou pegar o resultado semana que vem. E é só isso. Mas como eu sempre me tratei muito e sempre fui no médico regularmente e tudo mais, eu já tinha, inclusive, um exame que eu tinha, uma série de exames, na verdade, que eu tinha feito no mês passado, que foi o mês que eu fiz aqueles periódicos. E tava tudo certo, mas ela falou que o que vale agora, agora muda tudo, tem que fazer exame tudo de novo. E eu acho que não vai tá nada errado, não. Queria que fosse gêmeos. Quero deixar isso claro aqui. E quero aproveitar pra dizer que eu acho que é menina, se for uma só, né? Porque eu queria muito que fossem uns trigêmeos, porque aí passa por isso uma vez só e... É, tá tudo bem, não é mesmo? Então é só a gente. Assim que eu tiver alguma outra coisa interessante pra contar pra vocês, muito provavelmente vai ser no ultrassom, eu volto aqui, tá? Então, falou, valeu! E aí, tá tudo bem, não é mesmo?